Música Em coletiva de imprensa realizada no final da tarde da última sexta-feira, dia 26, o prefeito Paulo Azeredo anunciou um acréscimo de 1 milhão e 656 mil reais aos cofres da prefeitura. Ele garante que o valor será investido em questões emergenciais na cidade, como a falta de segurança nas entradas dos bairros Panorama e Santo Antônio. Dizer da importância deste momento para Montenegro, onde nós acompanhamos todo o processo de listação da venda da folha dos servidores para a Caixa Econômica Federal, desde o ano passado, onde o banco que a gestora da folha ofereceu 500 mil e 7, e a Caixa Federal ofereceu 1 milhão e 616. Porém, não tinha sido feito, assinado o contrato pelo governo anterior, e nós, no momento, decidimos restringir aquele processo, licitamos um processo novo, onde a... O prefeito de estação, aliás, convite, onde a Câmara deveria assinar junto, estava junto, e a Câmara entendeu de não assinar. Então, conseguimos hoje que a Caixa mantivesse o valor sem a folha de pagamento da Câmara, com apenas os servidores aqui da prefeitura, e ainda complementou com mais 40 mil. Então, 1 milhão e 616 mil reais, nós avançamos para 1 milhão e 656 mil reais. Eu entendo e quero destacar aqui o trabalho do nosso Secretário da Fazenda, o Sr. Astor Scheller, como também o Dr. Bagato, e como a gerência da Caixa Local, o Sr. Nelson, a superintendência regional que é em Novo Hamburgo, o Sr. Mauro, e também lá em Brasília, onde foi feita a garantia da manutenção do preço. Por que eu digo essa importância? Porque hoje, com a portabilidade das folhas, os servidores podem receber e mudar de banco, não teria hoje qualquer outro sistema financeiro interessado em pagar, tanto quanto a Caixa garantiu o pagamento. Realmente foi um trabalho feito há algum tempo, mas a Caixa de Câmara Federal, quer destacar isso, garantiu 1 milhão e 616 mil, complementando ainda mais 40 mil. Então, estamos aqui muito eufóricos com isto, o que capacita Montenegro, capacita nós, a Prefeitura, de investirmos nesses quatro meses que faltam para o ano 2013, ainda nós termos aí um recurso disponível para investir na melhoria de vida do nosso cidadão para o nosso povo de Montenegro. Então, estamos realmente, nossos secretários de escolha estavam presentes hoje de manhã, estamos contentes por isso e cumprimentando todo esse trabalho que realizamos juntamente com a Caixa Federal aqui para Montenegro. Nós estamos aqui demandando situações de risco de vida, que é a questão principal lá da bairro Panorama, Travessia, e também aqui a Travessia do bairro Santo Antônio. Eu entendo que parte disto, nós vamos demandar para uma passarela aqui, uma rotatória, de repente, no Poço Ipiranga, ou lá na Panorama, que é a estação de risco de Travessia que nós encontramos aí. Como não tinha projeto e não tem projeto, nós queremos aí formatar junto ao DAI, e o DAI diz que não tem recurso para isso, nós dispomos desse recurso para eliminar o risco de vida daqueles que atravessam essa rodovia tão perigosa hoje. Como também devemos aplicar algo na ciclovia, em recuperação, a ciclovia ao lado da Bruna de Andrade está muito esburacada, não é recompor isso. Nós temos aí na França Ferrari, que é a ciclovia no bairro industrial, onde não tem aparado de ônibus, mas colocar só aparado de ônibus, de a pessoa descer do ônibus, de atravessar a ciclovia sem segurança, é um risco. Então nós projetamos hoje aqui, a de termos aparada, a passeio público avança até a linha da ciclovia. Então o ciclista passa, em vez de parar de ônibus, ele passa pela calçada, com segurança também, mas para alertá-lo de que ali vai descer alguém, poderá descer alguém. Então, esboçamos aí, vamos recuperar, dar a pintura adequada, aquela cor vermelha aqui emborrachada, sinalizar bem para dar segurança ao pedestre, ao ciclista, o pedestre que toma um ônibus, e ao ciclista que passa por aquele ponto de parada de ônibus. O tempo de entrada em caixa, ele vai até cinco dias após a última, acesso do contribuinte na caixa com seu cartão. Assim que todos os funcionários passarem sua folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal, após cinco dias, a caixa afetou o pagamento diretamente de Brasil. para a Caixa Econômica Federal. Obrigado.